Jonan, Agatha, quando uma pessoa tem problemas dentro de casa, do ponto que ela começa a sentir energias ruins, ou as coisas começam a dar errado, como é que uma pessoa pode saber que ela foi vítima de uma magia? Tudo tá dando errado na sua vida, tem algo errado. Não alimenta seu espírito, tem algo errado. O que é não alimentar espírito? Porque tem muitas pessoas, vai na igreja, foi feito obra de feitiçaria pra você. Muitas das vezes não foi nem feito obra de feitiçaria, é apenas que as energias dela tá fracas. A pessoa não alimenta seu espírito, o que que alimenta o espírito? É religião. A reza, a fé. Independente da religião, não tô falando que é quimbanda, não tô falando que é umbanda. Se você for na igreja, você vai estar alimentando seu espírito, né? É você tá ligado com o espiritual, com o muito espiritual, independente de qualquer vertente. Então a pessoa não alimenta seu lado espiritual. A tendência é tudo na vida da pessoa dar errado, porque a partir do momento que a pessoa só alimenta sua carne, não alimenta seu espírito, o caminho à prosperidade entra em desequilíbrio. Falou tudo, entra em desequilíbrio. Então as pessoas, quando vêem que a vida dela é um passo pra frente, dois, três pra trás, tem algo errado. Ou você tem chamado espiritual, ou tem algum trabalho feito na sua vida, alguma coisa de errado. É, agora também, você tá aparecendo ferida no seu corpo, muito problema de saúde, pode ser feitiçaria de magia negra, no dito popular, pode ser diversas coisas. Então a pessoa, a vida dela não tá indo pra frente, ela tá trabalhando, também não pode falar assim, eu não tô ganhando dinheiro, mas ela acorda três horas da tarde. Não pode ser aquela pessoa, ah, eu não arrumo nem uma namorada, mas nem pinti o cabelo. Não pode ser desse jeito. Mas você vê que a pessoa que corre atrás dos seus objetivos, trabalha, vai atrás dos seus ideais, se arruma, e a vida não tá prosperando naquilo que ela quer, tem alguma coisa errada. E aí E aí